Tu tem a pele sensível e não sabe se pode usar a vitamina C? Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e hoje eu vou te falar sobre esse tema que é bastante pedido. Se a vitamina C pode ou não ser utilizada em pele sensível e se sim, qual vitamina C? Será que quem tem pele sensível, melasma ou até mesmo rosácea pode usar um sérum de vitamina C? Eu vou te esclarecer tudo nesse vídeo. Já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e me acompanha nas redes sociais vizinhas de TikTok e Instagram. Eu deixo aqui pra ti o meu arroba. Aqui no QR Code estão os e-books a respeito de dermatologia escritos pelo Paulo e também por mim. Tu pode acessar pelo QR Code ou aqui embaixo também na descrição do vídeo. Eu deixo o link pra aquisição se for do interesse de vocês. E também lembro a vocês que os meus contatos pra consulta presencial aqui em São Paulo ou também de forma online onde eu atendo o mundo também se encontram aqui na descrição do vídeo. Então ó, vem comigo que eu vou te contar. A vitamina C, ele é um poderoso antioxidante que combate radicais livres e promove uma renovação celular e protege a pele contra a radiação ultravioleta. É uma das vitaminas mais estudadas e utilizadas em produtos de rotina de cuidado com a pele e de skin care por conta dos múltiplos benefícios como clareamento de manchas, redução de rugas e linhas finas, melhora da textura de pele. Mas o que a maioria das pessoas tem dúvida é quem pode afinal se beneficiar e usar a vitamina C? Então olha só, pele sensível, pode usar? Sim, é possível usar uma vitamina C, mas em concentrações mais baixas como 10% ou algumas que eu vou te sugerir aqui. Procure por fórmulas que contenham outros ativos calmantes como ácido hialurônico ou aniacinamida. Quem tem melasma, pode usar a vitamina C? Pode usar a vitamina C, mas aí tu vai preferir concentrações um pouquinho mais altas da formulação. Evite daí fórmulas com concentrações muito altas que possam te causar irritação. E na rosácea e nas dermatites? Também pode usar a vitamina C seguindo as mesmas orientações de concentração e combinação de ativo calmante. Mas quem não deve utilizar a vitamina C? Apenas as pessoas com pele extremamente reativa. Elas devem antes fazer um teste, antes de comprar a vitamina C, para ver se elas conseguem utilizar. E alguma vitamina C não dá para ser utilizada em pele acneica, porque isso também promove acne. Como que a gente faz o uso da vitamina C? Ele é diário. Pela manhã, tu vai lavar bem o rosto com um sabonete suave. E aí já, logo em seguida, na sequência, tu vai fazer a utilização da tua vitamina C, seguido de um hidratante, seguido de um protetor solar. E à noite? Pode? Pode! Eu acabo deixando a vitamina C mais para um uso diurno. Mas numa pele, por exemplo, mais jovem, a pessoa pode se beneficiar de usar a vitamina C de manhã e à noite no mesmo passo a passo. Tu vai começar utilizando a vitamina C duas a três vezes por semana e pode ir aumentando gradualmente até se tornar isso um uso diário. Algumas vitaminas C que eu gosto e prescrevo para as minhas pacientes, falando assim em peles sensíveis, são, vou te citar quatro aqui. Gosto do Fisio Gel C22. Ele é um serum para todo tipo de pele. Ele vai auxiliar na redução das rugas e das linhas de expressão. Vai melhorar a aparência, textura, firmeza e hidratação da tua pele, além de induzir a síntese de colágeno e deixar a pele mais iluminada. Ah, mas não falou concentração baixa? Aqui tem 22%. Sim, é uma alta concentração de vitamina C para um tratamento antioxidante potencializado, mas nesse caso ele pode ser utilizado nas peles que apresentam sinais de envelhecimento, rugas, aparência opaca e também sensíveis. O frasco vem com uma válvulazinha pump de 30 ml, vai contar com aquela tecnologia airless que evita a exposição do produto à luz e com isso não ocorre a oxidação da vitamina C, além de permitir um total aproveitamento do conteúdo. Segundo que eu também gosto é o Serum Iluminador Antioxidante da Avene, que se chama Vitamin Active CG em Serum. Ele vai contar também com uma textura não oleosa, de rápida absorção, vai possuir uma tecnologia pró-vitamina C, que significa 24 horas de liberação contínua do ativo, favorecendo a absorção de acordo com a necessidade de cada pele. Ele é desenvolvido com vitamina C, que possui mais estabilidade que a vitamina C pura, com pH mais próximo da pele e que também não oxida. A Avene nesse produto firma o compromisso com a sustentabilidade, trazendo um produto vegano, com embalagem reciclável e com 93% dos ingredientes de origem natural. Vale destacar também que a fórmula leve tem uma fragrância floral, o da Fisiogel também, que vai deixar um aroma muito agradável na nossa pele. A minha terceira sugestão é o Serum Facial da Mantecorp, que se chama IVC Aqua. Esse aqui também é composto por vitamina C pura, nanoencapsulada, que também garante maior estabilidade e melhor penetração do ativo na pele, intensificando a ação antioxidante. Além desse principal ativo, a fórmula também conta com ácido hialurônico, que auxilia na hidratação, afpor e miniporil, que eles promovem a redução dos poros, além de regulação e produção do sebo. Ele vai reduzir as rugas finas, uniformizar o tom de pele e vai deixar a pele mais iluminada e mais radiante. E a minha quarta sugestão pra vocês vem da Dermage, que se chama Improve C20 Biotic in Serum. Cuidado pra não comprar o errado. Esse aqui é um serum antioxidante com vitamina C, também nano, a 20% e traz uma tecnologia microbiome expert, que vai contar com uma combinação única de ativos que vão proporcionar proteção avançada contra agressões externas. Esse aqui também vai prevenir e atenuar rugas e linhas finas, além de contribuir pra uniformização e tom de pele. Quem faz o uso de vitamina C tem que saber que é preciso ter alguns cuidados com a pele. Por exemplo, evitar a exposição direta ao sol sem proteção solar, fazer um teste de... Vou chamar de alergia, mas não é isso, tá? De dermatite de contato antes de incorporar produtos na tua rotina de cuidados. Consultar o dermatologista se tu tiver qualquer dúvida, claro, ou qualquer reação adversa. E hoje eu vou te lembrar que a constância é fundamental pra obter bons e melhores resultados. E hoje, pra finalizar, eu vou compartilhar contigo uma passagem bíblica que diz assim... O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Isso tá em números 6, eu li do 24 ao 26 e tem uma música linda que canta essa parte da Bíblia. Vou me arriscar a cantar aqui com essa voz que eu tô ainda meia rouca. Diz assim... Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti. Que conceda a sua graça e te dê paz. Se vocês gostarem desse cântico, eu vou deixar aqui embaixo também o link pra que vocês escutem. Ele é belíssimo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje. E era isso. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.